Mas o que eu fiquei mais nervosa, que eu me lembro, foi o primeiro programa que eu participei, que foi o da Fátima, o Encontro, eu amo a Fátima, gente, manda pra Fátima esse pedaço, porque eu adoro, eu assisto ela quase todos os dias, e o primeiro programa que eu ia participar, e ao vivo ainda, né, tipo assim, sério, quem tá assistindo aí, vocês não tem noção o quanto é difícil fazer isso, vocês veem as pessoas lá cantando no negócio ao vivo? Vocês acham que é fácil, né? Mano do céu, eu fiquei, tipo assim, eu tinha lançado Relaxa, que foi meu primeiro single, o grande assim, e eu tinha apresentação na Fátima, que era um quadro assim, tipo, ah, novos artistas que tão surgindo e tal, e aí, tão participando do programa. E eu só lembro que eu cheguei, sabe quando você vai, não sei se já aconteceu com você, que você vai falar em público, vai apresentar um trabalho, sei lá, e que a voz falha quando sai, que parece que sai num tom diferente do seu tom normal? Sim. Sei lá o que aconteceu, mas eu fiquei nervosa num nível que a minha voz mudou, sabe, parecia que não era a minha voz saindo de mim, e fiquei assim, sabe, sem fôlego, tipo, não sabia mais respirar, não sabia me movimentar, ai cara, foi muito triste, porque eu saí de lá, tipo, mano, eu amo a Fátima, eu queria ter arrasado, mas foi muito ruim. Isso na hora de cantar. Na hora de cantar. Aí, depois que eu cantei, ela ainda conversou um pouquinho comigo, aí eu já tava ofegante, eu, tipo, falando. Nossa, gente, é. Aí, ela perguntou até do início da minha carreira, aí eu contei do YouTube, contei que fazia faculdade também, contei um resuminho ali, e saí toda meio sem jeito, sabe, tipo, torta, assim, caminhando, sem saber pra onde olhar. E esse vídeo tem no YouTube também, assistam lá, eu não tenho vergonha também, pode assistir. Isso foi em que ano? Isso foi comecinho de 2018. E foi horrível. Ai, meu Deus do céu. Sério, que tristeza. E foi horrível. Foi horrível, foi péssimo. Olhando, parece que eu não sei cantar, sabe? Mas aí, depois melhorou também, então, por isso que eu falo que pode assistir, porque eu sei que hoje, Fátima me chama, hoje eu vou lá, e eu vou... Nossa, e lembrando, o Péricles era convidado do programa. Meu Deus. Eu mandei muito mal na frente do Péricles. Gente, gente. O melhor cantor do Brasil. Aí, eu fiquei até meio sem jeito de dar oi pra ele. Eu queria ter dito, tipo, ai, sou sua fã, te admiro, mas eu fiquei com tanta vergonha de ter mandado mal, que eu, tipo, só dei oi normal, sabe? Fiz de, tipo, nem quis marcar muito ele com a minha presença, sabe? Porque eu sabia que não tinha sido positiva. Fiz de, tipo, nem quis marcar muito ele com a minha presença, sabe? Fiz de, tipo, nem quis marcar muito ele com a minha presença. Obrigado.